bom dia gente bom dia quem trafegar no sentido caraúbas olhos d'água do borges caraúba olhos d'água do borges a ponte que fica na altura do matadouro em caraúbas foi rompida pela chuva de ontem tá sem acesso água demais pista de caraúba moçoró tudo interditado só aumentando a água sujeito é rompimento de pista caraúba e olhos d'água do borges atorou a pista então ah